E hoje nós vamos conversar um assunto muito interessante, que eu acho que vocês vão gostar de saber. Sabe o que é? Como que a neurociência explica a questão do isolamento social da criança que se encontra dentro do espectro autista? Vamos lá? Se você gosta desse conteúdo, e se esse conteúdo é relevante para você, tem conteúdo também no meu canal do YouTube, no Instagram, Fono Sem Fronteiras. Escreve tudo junto. Vamos lá! Uma pessoa autista, como muitos já devem saber, possui certas dificuldades de se relacionar socialmente e emocionalmente com outras pessoas. Essa questão causa uma distorção precoce no comportamento, pois afeta áreas do cérebro como hipocampo, cerebelo, sistema límbico. Crianças dentro do espectro autista evitam frequentemente muitas espécies de contato físico. Parte do motivo é que a informação sensorial proveniente do mundo à sua volta lhe chega depressa demais para que seus cérebros consigam processá-la. Elas se sentem subjugadas por excesso de estímulos sensoriais exteriores. Uma reação típica é fechar-se ou tentar escapar aos estímulos. Levam mais tempo para processar uma informação sensorial do que uma pessoa típica. Isso faz com que as informações sensoriais chegam de forma fragmentada, causando dificuldades de atenção. Devido a esse atraso no processamento de informações, uma criança autista pode não transferir sua atenção dos olhos para o nariz, então para a boca, da mãe em fração de segundos, como faz uma criança típica. Assim, essa criança não pode abranger de uma vez só um rosto inteiro e apenas partes. Fica fácil perder uma pista social, como um sorriso ou uma carranca. O resultado é que a criança autista recebe uma informação parcial a respeito do mundo à sua volta. E por isso essa informação é frequentemente confusa. Algumas pessoas autistas possuem aptidões sensoriais normais, mas têm grande dificuldade de separar a informação importante do ruído. Não pode fixar prioridades para a multidão de sinais sensoriais que chegam até o centro. Para conseguir isso, as crianças no espectro autista reagem exibindo o comportamento cujo objetivo primordial consiste em barrar o acesso da maciça confusa sobrecarga sensorial. Fazem isso gritando, tampando os ouvidos ou correndo para fugir de um lugar barulhento para o mais tranquilo, evitando os ruízes. Pessoas autistas podem se incomodar demais com as vestimentas, pois elas podem ser fontes de coceiras extremas. Podem também não gostar de seres abraçadas por conta do excesso de informação táteis. As áreas do cérebro correspondentes às vias táteis mais afetadas nas autistas são o lobo temporal, medula e o tálamo. Pesquisas sugerem que durante o desenvolvimento do sistema nervoso dessas pessoas, ocorre um número excessivo de neurônios nessas vias, fazendo com que o cérebro fique sobrecarregado de sensações. Outro exemplo, ainda em relação a distúrbios, é a questão alimentar. Crianças autistas enfrentam dificuldades alimentares que resultam de problemas de processamento sensorial. Elas são tipicamente exigentes e difíceis de contentar e mostram-se muitas vezes incapazes de tolerar textura, cheiro, paladar, o som do alimento em suas bocas. Com todas essas descrições, fica fácil entender agora a causa do isolamento social. Oras, se a informação sensorial chega rápido e impetuosamente demais para a pessoa processá-la, uma reação natural então é evitar os estímulos opressivos. Então fica aí a minha colaboração com vocês de hoje, informando por que a criança dentro do espectro autista faz esse isolamento social. Não é simplesmente porque ela não dá conta, porque ela não gosta, é muito mais do que um desejo. Ela não consegue porque tem toda aí uma questão neurofisiológica, conforme a gente acabou de conversar, que a neurociência mostra pra gente as evidências desse comportamento. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!